Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia para PM São Paulo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você já ficou reprovado no concurso da PM São Paulo por causa da matemática, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para o concurso da PM São Paulo. Com o método MPP, você terá oportunidade de aprender matemática de uma forma diferenciada e usá-la a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal, para cima deles. PM São Paulo. Como estudar matemática, parte 6. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Coloca aí no bate-papo a nossa hashtag. Aqui. Está aqui. Somos todos MPP. Legal? Recadinhos de sempre. O Júnior já colocou aí o material da aula. Baixe o material da aula. Já colocamos aqui para você no bate-papo para facilitar a sua vida. Então, baixe o material da aula. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Então, o Júnior, como eu falei, já colocou aí o link do material. Tudo lindo? Vamos dar início à nossa aula. No final da aulinha, tenho mais alguns recadinhos para a gente trocar uma ideia. Beleza? No final da aula, a gente bate um papo. Beleza? 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 Então, vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão e simbora. Está aí a nossa primeira questão. Assunto áreas. É um assunto muito recorrente na prova da PM. Vamos lá, pessoal. Duas folhas de papel, A e B, ambas retangulares, têm a mesma área. A figura mostra a medida em centímetros dessas duas folhas. E todo mundo está vendo aí a medida. Ele está pedindo para a gente encontrar a área da folha B. Vamos lá, pessoal. São folhas retangulares, né? Como é que a gente acha a área do retângulo? base vezes altura, não é isso? Vou colocar aqui, ó. Área do retângulo. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. É a mesma coisa. Então, o que ele está falando para a gente na questão? que as duas folhas de papel, A e B, olha lá em cima, ambas retangulares, têm a mesma área. Aí acabou a questão, né? Então, a área do retângulo A tem que ser igual à área do retângulo B. Como é que a gente acha a área? Base vezes altura. Então, a área do retângulo A vai ser igual a 6X. A área do retângulo B vai ser igual a 8 vezes X menos 3. Deixa eu ajeitar isso aqui, que eu tenho toque. Beleza? Vou colocar aqui de vermelho. A área do retângulo A tem que ser igual a área do retângulo B. Área base vezes altura. Então, a área do retângulo A vai ser igual a 6 vezes X, não é isso? Que vai dar 6X. É só multiplicar as dimensões. Beleza? A área do retângulo B vai ser base vezes altura. Vai ser 8 vezes X menos 3. Legal? Aí sim, bora. Vamos lá. Continuando aqui com a nossa continha. 6X é igual. Distribui, senão tu se ferroi. 8X menos 24. 6X menos 8X é igual a menos 24. Mete bala. Menos 2X é igual a menos 24. Deixa eu olhar ali. Vai cortar, né? Vou colocar lá em cima o restante. Deixa eu colocar aqui, ó. Ficaria menos 2X igual a menos 24. Menos com menos vai dar mais, não é isso? Vai ficar 2X igual a 24. É como se multiplicássemos toda a expressão por menos 1, para ficar o X positivo. Então, X vai ser igual a 24, dividido por 2, que vai dar 12. Aí acabou a questão. Ele está pedindo a área do retângulo B. Então, substituindo aqui, ó. A altura vale 8. É isso? Ó. A altura vale 8. Como o X é igual a 12, qual é o valor da base? É X menos 3. Então, 12 menos 3. Quanto é que dá 12 menos 3? 12 menos 3 vai dar 9. Aí, pessoal, um abraço. A área do retângulo B vai ser base vezes altura. 9 vezes 8 vai dar 72. 72 o quê? Centímetros quadrados. Ó o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, é só fazer as continhas com calma. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou ou não. Que você não erra a questão. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da Vitória. Vamos marcar o V da Vitória, gabarito. Letra E de Eu Vou Passar na PM São Paulo. Então, primeira questão de áreas. Sempre cai uma dessa, né? Ou é o quadrado ou é o retângulo. E você não pode dar mole. Legal? Do probleminha de áreas, passamos agora para uma questãozinha de porcentagem. Vamos lá. Em um colégio, estudam 400 alunos. Dois quais 60% estudam no período da manhã. Lindo, 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 lindo. E os demais, no período da tarde. Sabendo-se que 10% dos alunos do período da manhã e 5% do período da tarde, inscreveram-se em um torneio de xadrez. Então, em relação ao número total de alunos desse colégio, aqueles que se inscreveram no torneio de xadrez representam... Então, vamos lá, pessoal. Probleminha de porcentagem, o aluno tem que ter organização. Primeira coisa que a gente vai ter aqui... Primeira coisa que o aluno tem que ter em um probleminha de porcentagem é a organização. Então, vamos lá. Vamos usar a técnica da ramificação. Ó, 400 alunos. Eu vou ramificar aqui, ó. Desses 400 alunos, sabemos que tem aqui a galera que estuda na manhã. Ó, vou ramificar. Amanhã. E tem uma galera que estuda no período da tarde. Eu ramifiquei a informação. 400 alunos. Vou ramificar. Ó. Tantos estudam na manhã. Tem uma galera que estuda no período da manhã. E tem uma galera que estuda no período da tarde. Eu já estou organizando as minhas informações. Aí, eu vou voltar lá no texto. Tranquilão. Eu vou voltar lá no texto. Ele diz o seguinte, ó. Olha a importância do método dos 50, né? Que são as marcações. O que é o método dos 50? É você sublinhar. É você marcar as informações mais importantes. Então, agora, a gente volta no texto pontualmente. Ó, 60% estudam o quê? No período da manhã. Então, eu vou pegar aqui, ó. 60% de quanto? De 400. Repete aí na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10, eu tenho 20. Eu tenho 30, 40, 50, 60. Quem tem 10, tem tudo. Para achar 10%, suave. Bem tranquilo. Bem tranquilo que você aprende. Ó, suave. Pega a visão. Ó. Para achar 10%, você que tem dificuldade, basta você voltar uma casa. Quer achar 10%? Volta uma casa. Então, quanto vale 10% de 400? 40. Ó, 40. 10% vale 40. Só que eu quero 60%. Pô, 60% vai ser igual a 6 vezes esse valor. Então, 40 vezes 6 vai dar quanto? 240. Pô, de 400, já sabemos que 240 estudam num período da manhã. Então, se 240 estudam pela manhã, quantos estudam num período da tarde? Coloca aí para mim no bate-papo. Ó, 400. 240 estudam pela manhã. Pergunto aos senhores. Quantos estudam num período da tarde? Vamos olhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Pô, Marcão, moleza. Pô, é só diminuir, né? 400 menos 240. Lindão. Isso aí vai dar 160. Legal. Agora, o que a gente vai encontrar aqui, pessoal? A gente vai encontrar a galera da manhã que joga xadrez e a galera do período da tarde que também joga xadrez. Deixa eu aumentar aqui a distância para não ficar um em cima do outro. Vamos lá. Galera da manhã que joga xadrez. Vou voltar lá na questão. Está aqui, ó. Está tudo organizadinho. 10% da galera da manhã e joga o quê? Xadrez. Então, eu vou pegar aqui. 10% de 240. Zero trauma. 10% vai dar 24. Sim ou não? É só voltar uma casa. Agora, vou encontrar a galera da tarde que joga xadrez. 5% dos alunos do período da tarde inscreveram-se no torneio de xadrez. Então, agora, eu vou pegar 5%. Tranquilão. T 160. Repete aí na sua casa. Eu sei que o inimigo começa a agir, né? Na tua cabeça. O espírito perturbador da reprovação começa a invadir tua mente. Aí, você começa a viajar. Cara, só repete isso aqui. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 5. Raciocina comigo, ó. Vou encontrar aqui 10%. 10% de 160. Opa! 10% vale quanto? 16. Se 10% vale 16, 5% é a metade. Só pode ser 8. Nem sujou a prova. Ó a mão. A mão tá limpinha. Nem sujou. Nem sujou a prova. Legal. Então, eu já tenho aqui a galera que fez a inscrição, né? Vamos lá. 24 mais 8. Ó. Tô tranquilão, ó. Vai dar quanto? 32. Então, dos 400 alunos que estudam, 32, se inscreveram no torneio. Só que ele quer essa resposta em porcentagem. Pessoal, geralmente, todo probleminha de porcentagem, em algum momento, vai rolar uma regra de 3. E chegou a hora dos 400, 32 se inscreveram. Só que ele quer o resultado em porcentagem. Vamos lá. O total, 400, equivale a quanto? A 100%. E 32 equivale, corresponde a X. Não troque ideia. Não troque ideia. Cruza. Ficaríamos ali com o seguinte, 400X é igual a 32 vezes 100. Facão, né? Já prepara a mão. Eu sofro de uma doença. É o mal de cortes. Eu começo a tremer. Quando eu vejo muito zero, é o mal de cortes. Eu começo a tremer. Então, eu vou passar o facão nesses zeros. Pou, pou. Pou, pou. Aí, pessoal, tudo lindo. Já vamos correr para o abraço. 4X é igual a 32. 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 o quê? Porcento. Deixa eu olhar aqui. Se cortou, né? Deixa eu sair. Porque ficou em cima da questão para você visualizar. Então, como eu falei, o X é igual a 8. 8 o quê? Porcento. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória? qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra C de churrascão da aprovação. Então, pessoal, questão difícil? Não. Média para fácil, né? Está ali. Agora, se você não tiver paciência, se você atropelar a questão, você vai acabar errando de bobeiro. É só você ter organização e paciência. Ali eu fui, passo a passo, anota aí tudinho e simbora. Vamos lá. Próxima questão. É um probleminha envolvendo equações do primeiro grau. Simbora. Um total, um total de 4,800 será dividido entre Ângela, Beatriz e Cláudio. De modo que Beatriz receberá R$ 100,00 a menos que Ângela. E Cláudio receberá R$ 200,00 a mais que Beatriz. O valor que receberá Beatriz é de Simbora, pessoal. Vamos passar para a linguagem matemática. Em outras palavras, vamos agora montar as equações. Vamos lá. O total já sabemos que é de quanto? De 4,800. Não é isso? O total é de 4,800. Então, qual é a equação que já vem na nossa cabeça? valor da Ângela mais o valor da Beatriz mais o valor do Cláudio isso tem que dar quanto? 4,800. Isso aí já é natural. Já é até intuitivo. Total. Então, Ângela mais Beatriz mais o Cláudio tem que dar 4,800. Agora, vamos lá. Montando as outras equações. Beatriz receberá 100 a menos que Ângela. Então, Beatriz é igual ao valor da Ângela menos 100 reais. Sim ou não? Ela vai receber 100 a menos então o valor da Ângela menos 100. Lindo! Agora, vamos lá. Cláudio receberá 200 a mais que Beatriz. Então, Cláudio é igual ao valor da Beatriz mais 200. Como ele está perguntando o valor da Beatriz é a pergunta da questão a ideia é colocar todo mundo em função do B. ou seja, o B de Beatriz. Vamos colocar todo mundo em função da Beatriz. O Cláudio está ok. Porque o Cláudio é a Beatriz mais 200. Agora, olha a jogada que eu vou fazer aqui. Beatriz é a Ângela menos 100. Eu posso dizer para você que a Ana é a Beatriz mais 100. Por quê? Se eu jogar o 100 para o outro lado, pega a visão, o que vai acontecer com o 100? Ele vai trocar de sinal. Então, como ficaria a nossa equação? B mais 100 é igual a A. Sim ou não? se B é igual a A menos 100, é correto dizer que B mais 100 é igual a A. Aí, pessoal, um abraço. Tudo lindo. No lugar do A, eu posso colocar o B mais 100. Aí, pessoal, vamos substituir agora. Agora, vai rolar a substituição. sem ficar nervoso. A. O A representa a Ângela. Quanto vale o A? O A vale B mais 100. Mais o B mais o C. Quanto vale o C? B mais 200. E isso tudo tem que dar quanto? 4 e 800. Legal? Agora, eu vou somar letra com letra, número com número. B mais B mais B vai dar 3B. B mais B mais B vai dar 3B. Mais 300. Isso é igual 3B. 3B vai ser igual a 4 800 menos 300. 300. Falta pouco para a gente correr para o abraço. É um abraço virtual, mas é um abraço. Então, se liga, falta pouco. 3B. Opa, essa caneta está mandraque. Acho que eu tenho que trocar a ponta dessa caneta aqui. Já chegou a hora. 3B vai ser igual a 4 e 500. Zero trauma. B vai ser igual a 4 e 500. Dividido por 3. B vai ser igual a 1.500. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Beatriz recebeu 1.500. Já caímos na resposta. Agora, vamos olhar as opções. Gabarito, letra D, de Deus. Legal? Então, pessoal, brincamos, nos divertimos. É isso aí. Esse é o método que vai te aprovar. Vamos sair daquele engessamento do passado, a tia teteca. Aqui, pessoal, é prova. Aqui, o método da MPP visa sempre a prova. A nossa finalidade aqui é a sua aprovação. Através do método da MPP, como eu falei lá no início da aula, você terá a oportunidade de aprender a matemática de uma forma diferenciada e agora usá-la a seu favor na hora da prova. A matemática não será mais a sua inimiga. Você vai passar a usar a matemática a seu favor. E, para mostrar que realmente estamos no caminho certo, que estamos realmente mudando a vida das pessoas, olha esse caso de sucesso, pessoal, do Matheus. Rapidex, olha aqui, bom dia. Fiz a prova da PM São Paulo. Em matemática errei apenas duas, vendo apenas as aulas do YouTube. Seus métodos são demais. Obrigado a toda a equipe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, pessoal, ele errou duas, assistindo as aulas do YouTube. imagina se ele tivesse comprado o curso. O céu é o limite. No final da aula, eu vou falar do nosso curso. É muito importante que você antecipe a sua preparação, principalmente em relação à matemática, que é o diferencial da prova. Então, daqui a pouco, eu vou falar do curso para vocês. Esse curso, ele está em um valor promocional e vai você, vai aí da sua realidade, da sua condição. Com certeza, você vai analisar esse fator, esse momento complicado. Marcão, 10 reais para mim já é muito. A gente entende tudo isso. Mas você vai ver que o preço é bem acessível. Vamos lá. Olha aqui, pessoal, simbora. Nossa próxima questão. considera um bloco com o formato de um paralelipípedo cuja face superior ela aparece sombreada. Foi totalmente revestida com papel. Se o volume desse bloco é de 750 centímetros cúbicos, a área em centímetros quadrados da região revestida é igual Vamos lá. Simbora, pessoal. Volume. Volume do paralelipípedo é o que cai mais na prova da PM. É o paralelipípedo. Qual é a formulazinha? Você vai memorizar dessa maneira aqui. Você não vai esquecer. Volume C L A O que significa C L A? Comprimento largura e altura. Então, é o produto das três dimensões. A área da base vezes altura. Mesma coisa. Zero trauma. Mesma coisa. Só que aí é melhor para você memorizar. Volume 2x vezes x isso é igual a 750. Número com número letra com letra. 3 vezes 2 6 x vezes x vezes x vai dar x ao cubo isso é igual a 750. x ao cubo vai ser igual a 750 dividido por 6. x ao cubo é igual a 125. x lá em cima agora x vai ser igual a raiz cúbica de 125. fatorando 125 você vai encontrar que 125 é igual a 5 ao cubo. Aí ficou fácil, né? Olha a mãozinha tremendo para passar o facão. Pou! Pou! Cortei ali x vai ser igual a quanto? 5. Se eu encontrei o valor de x eu encontrei tudo, né? Olha quanto vale aqui o comprimento? 3x 3 vezes 5 vai dar 15. Quanto vale a largura? 2 vezes x 2 vezes 5 10. Quanto vale a altura? É igual a x então a altura vale 5. Olha aí para dentro do seu quarto para você entender o que eu vou falar agora. Olha aí onde você está no seu quarto. O teto é igual ao chão. No paralelipípedo as faces do paralelipípedo elas são iguais duas a duas. Então o teto é igual ao chão. Em outras palavras se eu encontrar a área do chão eu estou encontrando a área de quem? Do teto. Então qual seria a área do teto pessoal? Seria 15 vezes 10. Comprimento vezes largura. 15 vezes 10 vai dar 150 centímetros quadrados. Pegou a ideia? A área do teto é igual à área de quem? Do chão. Então se você encontrar a área do chão em outras palavras você está encontrando a área do teto. Então olhando ali as opções gabarito letra D e essa foi a nossa última questãozinha. mas não vai embora. Primeiramente gostaria de agradecer a todos é um prazer estar aqui em mais uma estreia com vocês é muito legal passar esse conteúdo e eu tenho certeza que estamos atingindo o nosso objetivo que é ajudar sempre as pessoas. Então não vai embora. Por quê? Vamos lá vamos direto ao ponto sei que você fica aí desesperado então vamos lá se liga se você é aquele aluno que já ficou reprovado em matemática várias vezes na prova da PM São Paulo podemos acabar com isso está aqui o nosso curso específico para PM São Paulo a gente sabe em relatos conversando que a matemática é o grande entrave para a sua aprovação com esse curso com o método da MPP eu tenho certeza que a matemática a partir de agora você vai usar a matemática a seu favor na hora da prova vamos lá pessoal nesse curso da PM temos toda a parte teórica de matemática de acordo com o edital do concurso e estamos te dando gratuitamente quatro bônus você vai ter o curso teórico e mais quatro bônus para você estudar se fôssemos cobrar por tudo isso que oferecemos eu até anotei aqui eu fui lá no site e anotei o seu curso sairia por 719 e 50 só que como o nosso objetivo não é esse nosso objetivo é levar o método para todos hoje o seu curso está saindo por 10 de 14 e 99 esse preço ele já está há vários anos a gente não aumenta e é o máximo que a gente conseguiu descer porque a gente também tem aqui a máquina para girar tem os nossos funcionários enfim então é o que a gente conseguiu chegar para você poder estudar com a gente e realizar o seu sonho então se você tem o sonho de ser policial militar do estado de São Paulo está aí a grande oportunidade ah Marcão fico reprovado em matemática pô já tentei várias vezes cara a solução está aqui já aprovamos milhares e milhares de alunos com esse curso e isso pode acontecer com você legal com certeza o Júnior já está colocando aí o link do curso e o contato o whatsapp dele quer ter mais informações quer saber detalhes do curso entre em contato com ele que ele vai deixar aí o zap zap o whatsapp dele beleza e vamos lá mais dois recadinhos o primeiro deles vamos lá mais dois recadinhos a aula iqm a nossa aula iqm está liberada beleza o que significa iqm Marcão interpretando questões de matemática é isso mesmo fizemos uma aula exclusiva para acabar de vez com essa objeção que tanto 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 te deixa apavorado numa prova o que te deixa mais apavorado numa prova é saber interpretar as questões isso aí vários alunos várias pessoas já me questionaram lá na minha rede social Marcão faz uma aula faz uma aula então está aí fizemos uma aula para detonar para acabar de vez com essa objeção com essa objeção de interpretar questões de matemática beleza para participar dessa aula é um evento gratuito para participar muito simples basta você clicar no link que o júnior está colocando aí aí você vai colocar o seu nome e o seu e-mail simples assim é muito fácil vai colocar o seu nome o seu e-mail já vai cair na página da aula e lá você vai assistir a aula tem como baixar o material e no final deixe um comentário sobre a aula isso é muito importante para a gente legal o segundo o próximo recadinho seria o nosso canal é o nosso canal do Telegram ainda existem os grupos do WhatsApp mas a ideia é a gente acabar com o WhatsApp e ficar só com o Telegram por quê? o Telegram ele é mais fácil de mexer ele facilita também o nosso trabalho porque a gente canaliza tudo num canal somente no grupo do WhatsApp lotava a gente tinha que criar vários grupos agora a gente canaliza todo mundo em um único lugar então isso já facilita também a comunicação e cara é muito mais fácil de você mexer é mais uma fonte resumindo é mais uma fonte de conteúdo gratuito que criamos para ajudá-los o que que vai ter nesse Telegram Marcão? fala pra gente o que que tem de bom nesse Telegram? por que que eu tenho que entrar pro Telegram? primeira coisa ó que já vai com certeza você já vai entrar pro Telegram lá no Telegram no término de toda a aula aqui do YouTube vamos disponibilizar pra vocês o resumo da aula o que que seria o resumo da aula? todas essas anotações que eu faço vai estar lá pra você no canal do Telegram bonitinho pra você baixar pra ficar pra você todas essas anotações ou seja é o resumo da aula então primeiro motivo pra você entrar pro nosso canal do Telegram outro motivo vamos lá faremos semanalmente um aulão ao vivo exclusivo pra galera do canal do Telegram e por fim a galera do Telegram terá acesso a descontos exclusivos nos nossos lançamentos beleza? então tá aí três motivos pra você entrar pro nosso grupo do Telegram e claro assista também a aula IQM você vai aprender o passo a passo de como interpretar questões de matemática tá? tudo tem o link né? tem o link da aula IQM e tem o link do canal do Telegram com certeza o Júnior já tá colocando aí pra vocês e pra finalizar a nossa aulinha tá aqui o sucesso o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança aprendizagem estudo e sacrifício legal? pessoal não adianta matemática é assim é um processo é dia a dia e você não pode desistir você não pode desistir as pessoas não fracassam as pessoas desistem e você não vai desistir resumindo o sucesso é uma decisão você decidir que você vai ser aprovado no concurso da PM São Paulo legal? então é isso aí pessoal vários conteúdos gratuitos pra você se você tá com a marca 1 tem grana então tá aí tem a aula IQM tem os aulões gratuitos aqui no youtube tem a escola MPP hoje o Renato arrebentou na escola então estamos aqui te dando várias oportunidades de você estudar mesmo que você esteja aí desprovido de grana passando por um momento difícil não é por isso que você vai deixar de estudar legal? um forte abraço fique com Deus e matemática o que? pra passar valeu pessoal abraço